Mais um serviço aqui na garagem, agora a porta traseira à direita, trava elétrica apresentando um problema. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para não cortar o chicote do carro e ligar a trava elétrica universal, cortei aqui o conector da trava. Ok, ele encaixa certinho no chicote e agora eu vou soldar os fios da trava universal. Vamos aí preservar o chicote do carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.